O que é? Quem pegou? Não foi. Foi a Marina, eu tenho certeza. Pegaram, foi a Marina. Foi a Marina. Foi a cara dela. Foi tu, Marina. Foi sim! Sinto um frio na barriga e me lembro uma cena de filme Instinto Selvagem. Faltou! Faltou o remix! Aí fala! Hoje é sexo na rede! Tchê, 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 tchê! Eu amei!